Eu vou falar, Michele Machado, me disseram que você foi na pré-estreia de Odeio Dia dos Namorados, é isso? Eu fui, eu fui. Que era entrevista, explica o pessoal de cá. Na verdade não foi a pré-estreia, na verdade foi a coletiva. A coletiva de Odeio, tá. É, é, é. Hoje, na verdade, amanhã, estreia Eu Odeio Dia dos Namorados, com a Heloísa Pericê, com o Marcelo Sabac, com... Como chama aquele Todo Bom lá, aquele lindão? Tiago Rocha. Todo Bom? Tiago Luiz. Tiago Rocha. Não? Boa Aventura. É o Aventura. É aquele que canta assim? Que é cabeçudo? É, Ricardo. Cabeçudo. O que é você pra falar de cabeçudo? Eu sou o meu cabeçudo. Olha o tamanho da sua cabeçuda. Se tem alguém nesse elenco que sabe reconhecer uma cabeçona, sou eu. Convivo com uma há 27 anos. Parece um mini craque, mas enfim, eu fui lá na coletiva e consegui falar com o diretor, falei com a Lolo, falei com todo mundo e eu quero que vocês vejam agora. Vamos ver. Oi, gente. Bom, agora eu tô aqui com o Marcelo Sabac e a Eloísa Pericê. Meu amor, começa me dizendo logo, como é fazer comédia, ainda mais no cinema? Ah, é uma delícia, né? É uma delícia. Aliás, fazer humor é sempre muito bom. Eu me diverti muito, eu me diverti muito, mas eu sou suspeita, porque eu tenho um riso meio frouxo, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Não, suspeita não, você é uma pessoa difícil, tem que falar assim pra poder dar uma delícia. Eu rio muito, gente. Eu tava brincando. Ah, Lolo, conta pra gente como você construiu essa personagem, que deve ser uma pergunta que você não deve ter respondido ainda. Eu não respondi ainda, vai ser até difícil. Tô procurando fazer perguntas que você não respondeu. Não, não, essa tá super nova, porque foi assim, é, essa personagem, na realidade, eu comecei a filmar quatro dias depois que eu acabei Avenida Brasil. Avenida eu terminei dia 20 e comecei a filmar dia 24. Quem é a Batata? Batata é o filho do vizinho aqui do lado. Ele foi meu primeiro namoradinho, mas isso não importa, aí, vamos embora, me deu angústia, por onde a gente entrou, hein? Ai, boa. Mas foi assim, ela, ao mesmo tempo que tem muita coisa minha, essa coisa de ser workaholic, de trabalhar, ela é diametralmente oposta, porque ela é uma mulher que tem um coração de pedra, ela não quer se envolver. Mas eu não tenho nem marido, nem noivo, nem namorado, nem muito menos, graças a Deus, um inimigo chamado Velberson. Ué, Mona, mas você não é a Débora Silva? Eu sou Débora Ferrão. E eu não, graças a Deus, eu sou casada, tenho minhas filhas, gosto de casar, tanto é que já casei três vezes, então, eu sou uma pessoa que caso, então, acredito na relação, mesmo se eu tiver separado do terceiro, sabe, já separei do meu marido, já voltei com o meu marido, que eu sou aquela pessoa que acredito na relação. Vocês, no final, tiveram que dançar menudos e tudo mais, como foi pra vocês fazerem essa cena? Eu, graças a Deus, só fiquei acessível, né? Eu não, eu tive que participar. E foi bacana, porque a Maíra fez questão que eu e o Daniel, nós não soubéssemos a coreografia estudadinha. E só, sabe, elas não conseguiram os dois pés imitindo, ia ter um problema com os dois pés imitindo. Ela inventou que eu podia ficar livre, mas era mentira, porque como ela viu que eu tinha coordenação, deixa ela livre, deixa ela solta. É, pensando bem, deixa esses dois livres, é melhor que a gente faz. Eu me diverti muito assistindo o filme, falando sério. Eu tô fazendo a propaganda de graça aqui, lógico, porque... Mentira, a gente deu um cascalho pra ela. Ah, mas coxinha eu acho que não conta com a gente, coxinha. E trouxe pra gente encerrar, aqui uma faixinha pra gente botar, cada um vai botar uma. E a gente vai dançar só aqui em cima o menudo, vamos? Beijo, morning show. Beijo, morning show. Dia 7 nos cinemas, é um cinema perto de você, se não for perto, pega um ônibus, vai de táxi, dá um jeito. E agora vamos encerrar, por isso, canta, dança, sem parar. Muito bom, obrigada. O legal é que eles sabiam a letra, né? Muito bom, muito bom. Adorei, adorei. Beijo, Lolo, minha amiga querida, beijo, Marcelo, foi incrível, gente, foi uma delícia. O Mim, quando é que estreia você falou? Estreia amanhã em todos os cinemas do Brasil inteiro. Odeio o Dia dos Namorados, vale muito a pena, muito engraçado. E a cena do final, com eles dançando o menudo, olha, tá incrível.